A profecia exerce incontestável o seu papel Vê se o destino celeste, sete que ditam julgando o réu Sorte o fato que se traz, leva a semente imortais Afastando o céu da terra, a benção ante a guerra O negro véu da noite que cai Anda por cima das águas da vida, mas cega a luz Quando os três reis indicarem a estrela, o sol entre a espada e a cruz O segredo divino é a virgem do hino, a mãe do menino Que seja bem-vindo, que guia o povo A Deus vão pro fogo e a vida trazendo de novo A profecia exerce incontestável o seu papel Vê se o destino celeste, sete que ditam julgando o réu Sorte o fato que se traz, leva a semente imortais Afastando o céu da terra, a benção ante a guerra O negro véu da noite que cai Anda por cima das águas da vida, mas cega a luz Quando os três reis indicarem a estrela, o sol entre a espada e a cruz O segredo divino é a virgem do hino, a mãe do menino Que guia o povo, a Deus vão pro fogo e a vida trazendo de novo Do you know you're not doing my steal? É bom dia Let's go Let's go O then out is you Do you know you're room to come on? If you're room to NSUS, let's go Komma What's up if you're room to look Oh I'm um I'm Vamos!